Existe uma energia pesada no mundo hoje. Eu observo inúmeras pessoas se queixando, nossa, como tudo está pesado no dia a dia, como as situações estão difíceis, quantas crises existenciais, problemas familiares, problemas no trabalho. Parece que não se consegue ir para frente, nem para trás, nem para os lados. A vida está bem travada. Sim, é fato, a vida das pessoas está bem travada. Existe uma energia pesada, sim, uma energia ruim no ar, que atinge as pessoas. Elas absorvem isso no dia a dia. Algumas mais, algumas menos, mas é fato que as pessoas absorvem isso, porque esta energia está aí. E o que é esta energia? O que é este clima pesado, este clima tenso? Este ar de cansaço, porque as pessoas andam cansadas, estão bem cansadas, da vida em sociedade? O que é tudo isso? Ora, no meu ponto de vista, é o retorno. A humanidade agora se depara com uma situação em que tudo que ela semeou está retornando, está voltando. Inclusive, estas energias pesadas, em certa medida, são resultantes do que... são resultantes do que... Essas energias pesadas são resultantes do que as pessoas lançaram para o ar, para o espaço, por meio dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, das ações. Porque um simples pensamento, ele gera uma vibração. Isso vai para algum lugar. É a lei da atração da igual espécie, explicada por Abidruxin, sua obra na luz da verdade. Cada pensamento, ele assume uma forma, uma forma de pensamento. Isso vai para uma determinada altura, nos planos aqui que envolvem a Terra. E a humanidade, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios, nas inúmeras encarnações, reencarnações, a humanidade lançou tantas coisas para o ar, para o espaço, que agora tudo isso está voltando. É como se a Terra, com os planos mais próximos em torno dela, é como se a Terra tivesse sido colocada dentro de um pano, e isso agora vem sendo apertado, cada vez mais. para que tudo o que foi lançado para o ar, para o espaço, desça. Para que tudo o que foi projetado, retorne agora, e seja vivenciado pelas pessoas. Então, em certa medida, todo esse cansaço, todo esse estresse, toda essa energia pesada, toda essa situação caótica, toda essa desesperança que tomou conta das pessoas, principalmente aí a partir de 2020, quando chegou a pandemia do Covid-19, tudo isso é o grande retorno. A própria pandemia foi uma possibilidade das pessoas pararem para pensar um pouco, para refletirem, para reverem seus pontos de vista. A maior parte das pessoas não quis e não quer rever seus pontos de vista, porque para a maior parte das pessoas isso é trabalhoso demais. É muito mais fácil continuar na mesmice, fingir que está tudo bem, mas está se tornando cada vez mais para essa criatura fingida, que é o ser humano, para essa criatura fingida, que é o ser humano, fazer de conta que as coisas estão bem, aparentar um bem-estar. As pessoas se esforçam para aparentar um bem-estar, mas não conseguem mais. Os semblantes estão baixos, os semblantes estão repletos de desânimo, de mal-estar, de frustração, de desagrados, de decepções. Isso está estampado na face das pessoas e vai se tornar cada vez pior, porque toda essa energia pesada, todo esse mal-agouro que as pessoas estão experimentando hoje é a nova pandemia. É uma pandemia pesadíssima de pessoas desanimadas, cansadas, que precisam despertar, despertar, que precisam acordar, mas estão aí fingindo como se não fosse com elas. A maior parte das pessoas vive como se tudo isso não tivesse nada a ver com elas. É, ah, eu vou na igreja, ah, eu vou no meu psicólogo, no meu psiquiatra, ah, eu vou tomar uma droguinha, numa pilulazinha, ah, eu vou ouvir o fulano, o cicrano, mas o momento atual exige que cada um olhe para dentro de si mesmo, que cada um acorde, porque o acordar é um trabalho individual, é um trabalho individual. Se o ser humano não quiser fazer a sua parte, esquece, esquece. E todo esse peso experimentado hoje pelas pessoas vai se tornar cada vez mais intenso. Cada vez mais intenso. Este pano que foi colocado em volta do planeta e fechado de um lado, este pano vai ser apertado cada vez mais. Toda a energia que a humanidade lançou para o espaço vai cada vez mais ser comprimida para perto do planeta, para perto das pessoas, para dentro das pessoas, em última instância. Então, todo esse caos energético ele será atraído, ele será comprimido para dentro das pessoas. E daí, cada um estará consigo mesmo, nos seus conflitos, nas suas frustrações, nos seus dilemas, nas suas crises existenciais. esse é o futuro próximo da humanidade. Esse é o futuro próximo da humanidade que, na verdade, já é um presente. É o momento atual. E as coisas vão se tornar cada vez piores porque a maioria não quer aprender com isso. A maioria nem admite reconhecer que lançou o lixo energético para o espaço e que isso está voltando. A maioria nem admite a reencarnação. Olhemos só. A maioria nem admite a reencarnação. A maioria nem admite o retorno de tudo o que o ser humano lança. A maioria nem admite que cada pensamento assume uma forma, que isso vai para um plano e que as consequências disso retornam para o indivíduo novamente na colheita que é resultante da semeadura mental, a semeadura verbal, a semeadura das ações e das atitudes mais grosseiras ou a boa semeadura intuitiva. Quem ainda tem intuição certamente fez uma semeadura razoável em alguns momentos de lucidez. Isso ajuda a equilibrar por sua vez o retorno das coisas ruins e negativas porque existe o resgate simbólico. A Abdruxim explicou isso em sua obra Na Luz da Verdade. Se o ser humano fez semeaduras ruins, mas fez também semeaduras boas e reconhece seus erros e busca melhorar e se arrepende, ele pode simbolicamente resgatar seus carmes. então quem hoje tiver um pouco de bom senso dentro de si um pouco de boa vontade ainda pode ainda pode resolver seus problemas ainda pode acordar ainda pode despertar ainda pode alcançar uma lucidez mas quem não quiser fazer esse trabalho dentro de si vai afundar nessa energia pesada do mundo que é o retorno. Estamos diante da pressão da luz do pressionamento da luz para que energias boas da luz possam entrar nos corações humanos os seres humanos precisam acordar resgatar seus carmas para daí receptar a luz e viver em conformidade com a luz com as irradiações e luminosas mas a maior parte das pessoas está apenas no cabeção no piloto automático fazendo aquilo que todos fazem buscando aquilo que todos buscam de forma teatral interesseira mesquinha e egoísta então como é possível em meio a isso ter intuições como é possível descobrir ou redescobrir ou desenterrar a sua intuição o ser humano o ser humano só consegue entender o momento atual intuitivamente não com o cabeção e quem tem intuição consegue ainda em meio a essas energias pesadas captar energias um pouco mais leves para se equilibrar no meio disso uma pessoa espiritualizada uma pessoa intuitiva experimenta sim essas energias pesadas porque elas estão aqui agora cobrando da humanidade o que ela semeou mas uma pessoa intuitiva também capta energias melhores e isso gera momentos de refrigério de tranquilidade onde o indivíduo está em paz consigo mesmo capta energias melhores se fortalece para depois novamente no convívio com os demais estar no meio dessa energia densa tensa e pesada então tudo é uma questão de boa vontade se as pessoas quisessem se libertar dos erros da religião dos erros da política dos erros das doutrinas econômicas dos erros dos modismos mas são poucos aqueles que querem reconhecer seus vacilos seus erros seus enganos são poucos mas é fato que a humanidade estará entregue cada vez mais a essa energia pesada isso vai comprimir as pessoas vai esmagá-las vai ser o último e grande chamado para essa humanidade quem quiser em meio a este peso energético este cansaço este desânimo ainda despertar para algo melhor poderá mas não com o cabeção não por meio do condicionamento do cérebro mas sim por meio da intuição e para novamente reativar a intuição faz-se necessário nascer de novo como disse Cristo há dois mil anos nascer de novo significa deixar o seu espírito reviver deixar o seu espírito ressuscitar desta carne necrosada interpretemos aqui a ressurreição neste sentido de um espírito que ressuscita dentro do corpo que foi conduzido de forma errada pelo cérebro pelo cabeção o espírito precisa renascer desta carne porque o espírito ele é pronto ele já traz em si o que precisa o ser humano precisa apenas lhe conferir movimento permitindo que o espírito se movimenta quando o espírito se movimenta o ser humano ele consegue de forma tranquila e razoável captar energias melhores e pode se reharmonizar em meio a essas energias pesadas na era do retorno porque estamos na era do retorno é se a humanidade ainda vai acordar se ela ainda vai despertar se nós ainda poderemos ter ou não um paraíso terreno aqui em harmonia com as leis privais não sei vai depender da humanidade dela querer acordar pode ser que isso aconteça pode ser que ocorra uma grande redução populacional através de catástrofes climáticas a questão da guerra lá na Ucrânia e na Rússia não sei até onde isso vai não vejo aquilo com bons olhos aquilo num determinado momento pode eclodir num conflito nuclear é ali boa parte da humanidade ou quem sabe a humanidade toda poderá ser dizimada não sabemos ainda o que poderá vir acontecer em detrimento disso mas é fato que a humanidade falhou a humanidade da forma como hoje se encontra é um projeto falido que não deu certo os seres espirituais acima de nós estão completamente decepcionados conosco estão decepcionados porque a humanidade ela não não capta as irradiações que chegam aqui ao plano terreno a humanidade está de costas para essas irradiações contentando-se com a vibração baixíssima do cabeção que capta apenas energias pífias e por isso tudo está tão pesado por isso essa energia pesada que vai esmagar a humanidade a humanidade vai ser esmagada e quem quiser acordar em meio a isso que acorde o momento é agora não sei por quanto tempo isso ainda haverá de se processar mas é fato que se a humanidade não acordar as coisas vão se tornar piores bem piores e podemos chegar ao ponto ao momento de colapso mesmo e quem sabe de dizimação da humanidade não sei não sabemos o ser humano se tornou tão tonto tão cego tão imbecil é que a essa altura não sabemos o que poderá acontecer ainda e é fato que estas irradiações pesadas essas energias pesadas se tornarão cada vez mais pesadas comprimindo as pessoas esmagando fazendo doer dentro de cada um aquilo que precisa ser reativado e desenvolvido para poder se ser para se poder ser um ser humano ao menos razoável certo gente muito obrigado pela atenção um forte abraço para todos e até a próxima valeu